Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira 27 de dezembro. O Diário Oficial publica hoje a medida provisória que reduz para 60 anos a idade mínima para saques do PIS-PASEP. Nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes sobre o assunto. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, a redução para 60 anos da idade mínima para sacar o PIS-PASEP já havia sido anunciado pelo presidente Michel Temer na semana passada e foi assinado por ele ontem. Essa decisão, segundo o Ministério do Planejamento, pode beneficiar cerca de 10 milhões e 900 mil pessoas, além de injetar mais de 23 bilhões de reais na economia. A medida entra em vigor daqui a 10 dias e o Congresso Nacional terá 120 dias para aprovar, rejeitar ou modificar o texto da MP. E o Palácio do Planalto continua se articulando aí e contando os votos pela aprovação da reforma da Previdência. A cada dia o governo está mais otimista por essa aprovação. Vamos ouvir o que o ministro, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou sobre o assunto. Nós estamos focados naqueles partidos que têm, inclusive, compromisso com a modernidade, têm compromisso com a justiça fiscal e é onde nós entendemos que podemos, sim, buscar esses votos. O que está acontecendo de importante? O que está acontecendo de importante é que cada vez é maior a consciência da sociedade brasileira em relação à necessidade da reforma. A tática do empurrar com a barriga tem cada vez menos apoio na sociedade e os parlamentares, ao chegarem nas suas bases, começam a constatar isso. Isto é que tem sido o grande fator propulsor desta confiança, dessa mudança de pensamento de vários deputados e fator propulsor dessa vitória que teremos em fevereiro. E, Carol, falando hoje sobre a agenda do presidente, está bastante movimentada. Agora, pela manhã, Temer participa da cerimônia de criação da zona de processamento de exportação do Porto de Açú, no Rio de Janeiro, que é uma área destinada à produção de bens destinados ao comércio exterior, onde não há, na prática, a cobrança de tributos federais. Mas, atualmente, há 24 zonas em operação no país. E, à tarde, o presidente Michel Temer retorna à Brasília e se reúne ainda com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada pelas informações, Gabriela. Bom trabalho para você. Novas regras estabelecidas pelo Banco Central em 2017 fizeram os juros do rotativo do cartão de crédito cair mais que pela metade nos últimos nove meses. Mas, atenção, consumidor. Apesar da trajetória positiva, é importante seguir atento para evitar as dívidas e começar o ano com tranquilidade. Foi o melhor Natal dos últimos três anos. Em relação a 2016, por exemplo, o crescimento nas vendas dos shoppings chegou a 6%, segundo a Associação Brasileira de Logistas de Shopping. E parte deste aumento se deu a partir de compras a prazo, quando o cartão de crédito é uma das opções. Dependendo da bandeira do cartão, os juros são imensos. Se você atrasar um dia, dois dias, isso conta muito, né? A questão dos juros. Você tem que gastar de acordo com o que você ganha, né? Se você ganha o X, você tem que gastar menos, né? Pelo nono mês consecutivo, os consumidores que utilizaram cartão de crédito para compras no Natal se enquadraram nas novas regras do rotativo. Estas novas regras tiveram duas metas quando passaram a valer em abril. Reduzir os juros cobrados e evitar que a dívida se torne uma verdadeira bola de neve. Se o consumidor não quitar o valor total num mês, ao pagar o mínimo de 15% do valor da fatura, os juros só podem ser cobrados sobre o restante por mais 30 dias. Na próxima fatura, a dívida deve ser quitada ou parcelada pelo banco em até 24 vezes. Com isso, os juros do rotativo caíram de 490,3% ao ano em março, antes da mudança, para 218,3% em novembro, último dado disponível. O crédito rotativo deve ser utilizado sempre em uma situação emergencial. Ele não é um crédito para uso habitual. A partir das novas regras do cartão de crédito e do crédito rotativo, a gente teve uma diminuição significativa em relação às taxas de juros. Então, o acesso ao crédito ficou relativamente mais barato. As pessoas têm acesso a financiamento, podem hoje buscar a compra de um carro novo, a troca possivelmente de um imóvel, pagando juros um pouco menor. Isso passa a ser um benefício para a população brasileira. A tendência para 2018 é uma estabilidade político-econômica e a possibilidade de acesso a crédito muito mais barato. Para esta outra especialista, consciência e planejamento são as palavras-chave da saúde financeira. As dicas valem para este começo de 2018, quando os gastos tendem a aumentar. Esses tipos de despesas, elas são fixas anuais e elas sempre vêm. Na verdade, nós temos que estar preparados porque elas sempre estão aí. Então, o interessante é fazer provenções. É saber que, como a gente vai ter essas despesas sempre no início do ano, ao longo do ano, nós temos que buscar, então, uma reserva para esse tipo de atitude, para esse tipo de dívida, e começar a agir de maneira correta nesse momento. Ok, mas em determinados momentos as pessoas não estão preparadas para isso. Ou seja, não fizeram uma reserva imediata. O que fazer, então? É necessário que, nesse primeiro aspecto, observe o que as pessoas já têm. O que eu já tenho, efetivamente? O que eu posso fazer para eu não me endividar ainda mais? Cortar alguns gastos, viver dentro do padrão da família, e, a partir disso, criar, durante um ano, uma nova perspectiva de vida. Segundo a Associação Brasileira de Logistas de Shopping, apenas no Natal, as vendas nesses centros comerciais somaram mais de 51 bilhões de reais. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comemorou o resultado das vendas no Natal. Para Meireles, as previsões feitas pela equipe econômica se confirmaram, e o comércio registrou o melhor Natal dos últimos anos. Em novembro, o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central registraram superávit primário de 1 bilhão 340 milhões de reais. Trata-se do primeiro resultado positivo para o mês de novembro em quatro anos. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, o superávit na arrecadação comprova a retomada da economia brasileira. O que nós observamos foi uma reação gradual da receita, que nós ficamos aqui vários meses para ter certeza e confirmar que, de fato, aquilo se expressava como uma reação já favorável das receitas em relação à própria recuperação da economia que começava a se vislumbrar. Vários dos riscos fiscais não se concretizaram. Acho que, bem dizendo, as concessões foram bem sucedidas. Os leilões ocorreram, conforme o previsto, nos prazos que estavam sendo anunciados. E houve, sim, racionalização em diversas despesas que nós consideramos aqui nas rubricas como demais despesas obrigatórias, principalmente subsídios e outras despesas. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal, 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 a